E pronto, e vamos então ficar agora com as albices, enquanto mudamos aqui em uma caia, para não ficarmos aqui com o Balasbeiro, e vamos fechar tudo, pronto, vamos então para colocar as albices, como eu disse, que eram sentadas e bocadas no dia de laço do Atalho. E ainda mantemos essa tradição, com as albices, no meio, e pronto, e não vou-vos conselho ganhar na alta cidade, que é livre, então este não é muito abençoado, é, sim, já sabe o que é a dizer. Música Quando és albice da senhora do Manova que vos trago, Quando és albice da senhora do Manova que vos trago, Com o vosso amado filho, na Aleluia fui achado, Com o vosso amado filho, na Aleluia fui achado, Aleluia, 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 surreição, Aleluia, 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 surreição, Já Cristo ressuscitou para a nossa salvação, Já Cristo ressuscitou para a nossa salvação, Já os parceirinhos cantam na Oliveira da Cruze Já os parceirinhos cantam na Oliveira da Cruze E não foram as mostras fábricas não me descolizou no Meus Com o vosso amado filhos, na Aleluia, 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 surreição, Aleluia, 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 surreição Já Cristo ressuscitou para a nossa salvação Já Cristo ressuscitou para a nossa salvação Ai mas Algui Istra Senhora, dai mas que eu fui a primeira Ai mas Algui Istra Senhora, dai mas que eu fui a primeira Eu aqui é a que vim por este ramo de Oliveira Eu aqui é a que vim por este ramo de Oliveira Aleluia, 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 surreição Aleluia, 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 surreição Já Cristo ressuscitou para a nossa salvação Já Cristo ressuscitou para a nossa salvação Eu aqui é a que vim por este ramo de Oliveira Eu aqui é a que vim por este ramo de Oliveira